Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês os Transparentes de Onchak. Este livro foi-me sugerido pela Silco Esa. Sem mais de longa, vamos à venda. Esse é o primeiro livro do Onchak que eu li. Esse livro é magnífico. O que se trata aqui nos Transparentes, na verdade? Esta obra é um retrato característico do povo de Luanda. Não só um retrato, como também uma apresentação. Nessa obra nós temos a agitação febril da cidade de Luanda, a movimentação caótica, a autenticidade do povo de Luanda, os esquemas, a corrupção. Tudo isso é identificado aqui nessa obra de forma muito poética e com uma escrita muito detalhista por intermédio do Onchak. Nós temos como cenário principal nessa obra o prédio da Mayang, que é lá o local onde tudo acontece, é lá onde há encontros e desencontros, e é lá onde habitam a maioria das personagens aqui presentes. Este livro possui bastante diálogo, personagens muito ricas e únicas, e que são verdadeiros tesouros. Nós temos, por exemplo, o caso de um cientista que perde a credibilidade pelo simples fato de trazer informações inconvenientes, mas, na verdade, é um cientista honesto. Nós temos o Odonato, que começa a ficar transparente devido aos problemas que passam, e nós temos um carteiro que simplesmente partilha o desejo de ter uma motorizada que facilitasse a vida das suas pernas e o exercício da sua função. Temos uma polícia que só funciona através do suborno, e temos um governo corrupto. Então, é magnífico esse livro. Os personagens dos transparentes são pessoas muito simples, são pessoas que partilham os seus afetos e as suas memórias, são surpreendentes, são pessoas que choram, que lutam, que fantasiam-se, e, pá, isso, pá, sei lá, eu não sei como dizer. Há uma passagem que eu preparei aqui para vocês, que eu gostaria muito de ler e que entendessem, porque esse é um livro cheio de segundas intenções, e de certeza absoluta que, se tu releres essa obra, há muita coisa que vais notar que não te apercebeste. Este acerto que eu vou ler agora está na página 116, e é um diálogo muito rápido entre o vendedor de óculos e o motorista do assessor do ministro, em que o vendedor de óculos tenta vender os óculos ao ministro. Então, fique atento. Mocota, não vem desses óculos espaciais? Um minuto, um vendedor tentava dar vazão ao enorme saco de óculos que trazia nas costas. Quem te disse que eu vejo mal? Esses óculos não são de ver, Mocota, são de olhar. Estás a gozar ou o quê? Nada, Cota. Esses óculos são espaciais. Vai chegar então um eclipse desses que eu sou, vai ficar mulato. E não falta muito. É quando? O partido ainda não anunciou. Ficaram mesmo de avisar na rádio. Então, não sei se isso foi ignorância por parte do vendedor de óculos ao dizer que o partido ainda não anunciou, mas isso me fez lembrar uma história interessante. Quando eu estudava a quinta classe, eu tinha que fazer um desenho da bandeira de Angola. Em vez de fazer a bandeira de Angola, eu fiz a bandeira do Impelá. Então, são várias situações dessas que são muito patentes aqui no livro. Ele podia dizer os órgãos de comunicação social, a mídia, o jornalista, ou seja lá o que foi, mas ele disse que o partido ainda não anunciou. Então, é um livro recheado de humor, que vale a pena vocês lerem. Eu não quero falar muito, eu não quero fazer uma spoiler. Eu tenho que ter cuidado, houve muita pressão para fazer esse vídeo. E pronto, por hoje é tudo e até o próximo vídeo.